Chama João pra matar a saudade, vem comandar sua comunidade Foja a votar, o Cristo preto me fez quem eu sou Receba toda a gratidão, honra, essa nação da amor Foja a votar, o Cristo preto me fez quem eu sou Foja a votar, o Cristo preto me fez quem eu sou 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 O Cristo preto me fez quem eu sou